Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um reagindo a opiniões impopulares de vocês, nossos inscritos. Unpopular K-Pop Opinions, parte 1000. A gente vai deixar aqui uma playlist de todas as opiniões impopulares que a gente já reagiu de vocês. Tem algumas que a gente também já deu de nós mesmos. Mas se você chegou a esse canal através desse vídeo, que a gente sabe que você adora, vocês adoram esse tipo de vídeo, já maceta esse like, já deixa seu comentário pra engajar, pra chegar em mais pessoas, porque a gente quer ver fogo no parque e dessa vez a gente quer até parabenizar vocês, porque vocês mandaram umas opiniões muito, muito boas e muito impopulares. Porque a gente tenta prezar, por quê? Opiniões que a gente já não leu, porque esse é um quadro extenso que já tem muitos vídeos no canal. E a gente tenta pegar opiniões impopulares mesmo, não aquela coisa, ah, fulano precisa de mais linha, pô, a gente já sabe. A gente tentou pegar aqui opiniões que realmente são um pouco controversas, mesmo que não precisassem ser, porque aqui é poupero, né, tipo, sentiram tudo um pouco da proporção. Mas antes da gente já começar esse vídeo, já vai seguir a gente nas redes sociais também, que é muito importante, nossos Instagrams, no Instagram do canal, a Rochinha, sério, gente, a gente tá fazendo tudo por falar, a gente tá vendo drama, a gente tá vendo reality show, estamos em todo lugar dessa internet, você não tem desculpa pra não achar a gente. Os fandoms deveriam aceitar melhor que nem sempre o seu grupo favorito é o melhor em tudo, aprender a diferenciar melhor de preferido e entender que reconhecer o potencial e qualidade de outro idol que não seja do seu grupo favorito não te faz menos fã dos integrantes nem do grupo que você mais gosta. Isso aí, gente, é a representação do porquê que a gente fazia os group battles. Exatamente! Quando a gente entrou na internet, a gente achava que K-popers teriam senso crítico, mas não é o caso que a gente vê. Você tem que se editar o tempo todo, não pode dar sua opinião. Cara, eu tenho um grupo ultimate, ou um dos meus grupos preferidos, e reconhecer que talvez tenha outro grupo que seja ainda mais competente em vocal, em dança, não me faz menos fã. E tá tudo bem. É só isso, reconhecer que talvez um artista que você gosta não seja o melhor vocalista da indústria, tá tudo bem. Isso não torna ele menos famoso ou menos competente, nem você menos fã. Paz, né? Vamos aprender isso, gente, vamos normalizar isso, por favor. Você é fã do seu ultimate mesmo, sabendo que talvez tem outras pessoas mais competentes em certas áreas, e tá tudo bem. Ainda não precisa rasgar a garganta fazendo high note pra ser considerado um bom vocal, já passou da hora de perceberem isso. Nossa, com certeza. Tem nem que acrescentar aqui. Tá ótimo, já falou tudo. Cantar não é só gritar, tá? É muito bom poder ser vocal também, mas ter uma voz melodiosa, ter uma voz... Tem uma voz que agrada. Exatamente, uma voz que combine caso com aquela música, com aquele conceito, a pessoa que tem o que é carregando ali, estabilidade vocal, é melhor do que às vezes muito high note. A gente usa muito, você tem si, stereotype, não tem high note nessa música. E é lendária. A SM deveria focar mais nos MVs de seus grupos. O único grupo que vejo as pessoas falando sobre um MV bem trabalhado é o do ESPA, e deveria ter dado um retorno mais impactante pro Red Velvet e pro EXO. Do EXO eu concordo. Do Red Velvet eu discordo. Do Red Velvet, sabe o que acontece? Eu acho que é tanto bate-panela da quarta geração, que a galera fica esperando agora só os bate-panela, só os bate-staca, só os EDM. E quando chega uma coisa mais fresh, uma coisa mais clima, coisa mais animadinha e mais simples, a galera meio que dorme. E a gente sente isso, a galera meio que dormiu pra Queen'don, quando a gente acha que é maravilhoso. Foi um comeback incrível do Red Velvet. E um dos melhores comeback chegam ao grupo do nosso companheiro. Com certeza. O J-Hope é uma hora-rounder dentro do BTS. Ele passa até o Jungkook, além de ser um ótimo dançarino, ainda faz rimas, tem um vocal de deixar alguns vocalistas de inveja. A presença de palco dele é senão a melhor dos sete. Um dos membros mais carismáticos. Aposto que se ele tivesse entre os mais novos, poderia até ser o mais popular. Mas, infelizmente, ele não recebe todo o reconhecimento que ele merece. A gente concorda em partes. De fato, o J-Hope é um puto-rounder. De fato, ele não recebe o amor que ele merece. Inclusive, estamos muito putas. Ai, que ódio. Hoje, o dia que a gente está gravando o vídeo, spoiler, foi o dia que o BTS abriu suas contas no Instagram. E ver como, principalmente, o J-Hope está crescendo lentamente o número de pessoas seguindo ele, como ele está muito atrás... Deu pra gente urticar o dia inteiro. Deu urticar e a gente ficou se coçando o dia inteiro. O dia inteiro falando disso, né? Então, a gente concorda com a parte que, sim, ele não recebe o reconhecimento que ele deveria. E ele é um puto-rounder. Mas, a gente desconta com o fato dele passar o Jungkook. A gente acha que o Jungkook é o maior-rounder da terceira geração. Você pá, o maior-rounder do K-pop. Realmente, é porque ele é muito comercial. Ele entrega tudo. Ele é carismático. Ele dança muito bem. Ele canta muito bem. Ele faz rap. Ele é muito bonito. Ele é muito comercial em tudo. Não tem uma área do Jungkook que não é vendável demais. Então, assim... É muito difícil bater o Jungkook. Mas a gente diria que o Jungkook é o segundo maior, na nossa opinião. Com certeza. Comenta aqui o que você acha disso. A disso do Blackpink é a integrante que mais evoluiu desde o debut do grupo. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. É tipo, essa opinião aqui tá perfeita. Concordo demais. Fechadinha, perfeita. Dissu, dona. Ela é... Ela é a bãe. É o nome da minha gata, né? Talvez eu goste um pouquinho da Dissu. Na minha opinião, Power Up é melhor que Red Flavor. Se tratando de músicas do verão, reconheço que Red Flavor tem um legado e é um dos maiores hinoas do grupo. Mas Power Up me agradou mais musicalmente. Então, tudo bem. Isso é uma opinião de questão de gosto. É. A gente... Eu discordo. Eu acho que você discorda também. Eu discordo. Eu prefiro o Red Flavor. Eu também. Eu acho que é um dos maiores comebacks, não só do Red Velvet, mas um dos maiores comebacks de verão do K-pop. Da história do K-pop. Da história. Um dos maiores comebacks, ponto. É até hoje o clipe que mais ganhou durante um ano, likes, né? No YouTube da Coreia. Então, realmente, é uma opinião impopular. Sim. E tá super no seu direito. A gente só discorda. Power Up e no também. Acho que nem todo grupo precisa de happy line, principalmente de conceito fofo. Concordo. Concordamos super. Eu não sinto falta de happy line dentro do Chexchi, por exemplo. Apesar de a gente já ver que tem os meninos também de vez em quando fazem happy. Mas não tem necessidade de detalhe, sabe? Eu não sinto falta. Não sinto falta de happy line no G-Friend. Nunca senti. E tá tudo bem. Tem grupos que não precisam ter happy line, é isso? As pessoas não deveriam tratar a vocal line dos grupos apenas por técnica. É o conjunto que as vozes diferenciadas que tem nela são tão importantes quanto a técnica. Não adianta muita coisa ter uma vocal line exatamente treinada se parece que não tem diferença de um integrante pra outro. Concordo muito. Muito. Realmente. As nuances... Harmonização! É isso. A harmonização, gente. Pra ter a harmonização, as vozes têm que ser diferentes. Pra você ter ali o mais grave, o mais agudo, o meio termo, pra ter aquela harmonização bonita, todo mundo cantando junto, você fala mil. Técnica é muito importante. Range, né? Extensão vocal é muito importante. Mas não é só isso. Tem muitos outros fatores. Principalmente ter característica na voz. Ter uma voz diferenciada, tá? Identidade é muito importante. Alguém me explica o que exatamente o Itzy tem de diferente? Eu gosto dela e das músicas delas, mas sinceramente elas parecem um grupo totalmente normal com o conceito girl crush da quarta geração pra mim. A questão da diferença do Itzy não é só no conceito, na dança, em tudo. É o conceito do grupo inteiro, na verdade. Exatamente. Eu penso o seguinte. Além das meninas serem muito carismáticas e tudo mais, elas iniciaram uma coisa muito especial na quarta geração. A gente tem que se lembrar, gente, que K-pop não é só música. É música, acima de tudo. Mas é um estilo de vida e é um estilo de vender uma arte que é muito diferente. Não é tão que a gente tem esses negócios. Fun Café, Light Shik, a gente não encontra isso no pop ocidental. O K-pop inteiro é muito diferente. E a relação que o Idol tem com o fandom é uma das maiores diferenças entre o K-pop e os outros gêneros musicais. Quando o Itzy, em menos de dois anos de carreira, já tem um vídeo tipo o Letters to Me Itzy, elas falam sobre aceitação, sobre amor próprio, elas vão de contra as normas o tempo todo, elas falam sobre saúde mental aos 17 anos. Só quem é fã vai entender. Se você acompanha mais sazonalmente, é mais assim... Um casual stand. Exatamente. Você não acompanha muito essas partes. Mas, gente, elas falam sobre misoginia no K-pop. A gente não vê idols, ainda mais com tão pouco tempo de carreira, falando abertamente sobre misoginia, sobre como elas são sempre comparadas aos boy groups em questão de dança, em questão de tudo, sendo que elas são boas, ponto, e não são boas, ah, por sempre... Para mulheres, né? Boas para mulheres, sabe? E você tem... Eu acho que é isso, eu acho que é... Não, lógico, mas se você for olhar a sonoridade, tem coisas parecidas. Elas são um grupo de K-pop como qualquer outra, elas foram treinistas como qualquer outro grupo, mas não é sobre só os MVI, é muito além. Sem contar que, sei lá, elas têm pessoas realmente fora do padrão dentro do grupo que são atidas como lindas, tipo a Yed, é uma das maiores faces da Coreia atualmente, ela é reconhecida e amada pelos olhos dela que muitos coreanos sempre criticaram, de pessoas de... Sei lá, é muita coisa. As chinesas foram as grandes protagonistas do Girls Planet e com certeza a maior parte da final teria chinesas se não fosse pela xenofobia coreana. Mores, isso? Com certeza, é isso. É isso. Não teria edição se não fosse para vilanizar a chinesa. Eu queria que as chinesas se tudo se juntasse num grupo só porque eu ia ser muito fã. E agora que acabou, Stan Fuyanin, Stan Chai Bin, amamos essas mulheres tudo. Elas são maravilhosas. Eu venderia rins para ter um trio. Chai Bin, Fuyanin e Wanjo. Sei lá, eu amo essas meninas demais. Eu amo as chinesas todas. Sim, elas foram muito vilanizadas, elas foram muito injustiçadas no Girls Planet e elas merecem tudo. Amei essas meninas. Tudo, eu amo todas. Elas são demais. Isso aqui não é bem opinião, mas um achismo. Mas é que vai. Os idols se sentem melhores quando estão fora da Coreia. Com certeza. Sim. Gente, a Coreia é muito... A gente ficou hoje brincando de como é que seria ter uma farofa da GK na Coreia. Seria tão foda. Seria tão incrível. Toda gente aqui juntando. Todo mundo aqui, os ossos influenciados, as super celebrities, né? Tudo se pegando e a carreira dos caras não acaba. Imagina se tivesse uma farofa dessa na Coreia. Seria tudo na minha carreira. Isso é incrível. Imagina todo mundo se vendo, todo mundo numa festa divertido juntos. A gente já vê uns casais acontecendo ali, outro ali. Isso ia ser tudo na nossa carreira. A gente vê eles chegando em outros lugares, em outros países e a gente vê como eles ficam à vontade. No jeito de vestir. A gente vê isso no jeito de vestir. No jeito de andar, no jeito de falar. Sabe? Os meninos do BTS no show do Hairstyles. Nossa, eles tomando uma. Bebendo, sabe? Jovem de 20 e poucos anos, sabe? Realmente, a sociedade coreana falhou tendo essa porcaria desse, sei lá, conservadorismo de merda porque a gente que já morou lá e conhece a galera de lá sabe que é só pra inglês ver. Só? É tudo um bando de doido no off. Exatamente. Eles têm tudo que fazer no escondido, mas faz. Nem todo grupo de K-pop deveria inovar a cada comeback com o conceito e estilo diferente. Isso que as pessoas chamam de grupo versátil. Eu não acho que faz mal o grupo seguir o mesmo padrão de música que eles têm. Concordo, gente. Identidade tá tudo bem. Você tem identidade, imprimir em músicas diferentes. Aquela mesma energia. Eu não me incomodo em nada. Eu me incomodo só quando as músicas estão um pouco repetitivas. Exatamente. Porque uma coisa é você manter a sua identidade. Outra coisa são músicas... Iguais. Iguais. Músicas com muita similaridade mesmo. Aí são coisas diferentes. Os conceitos Red do Red Velvet fazem isso muito bem. São músicas com o mesmo conceito, com a mesma energia que são muito diferentes. Stacey, gente. Olha aí, Sap Stereotype. Elas seguem a mesma linha, mas são músicas diferentes uma da outra. Exatamente. A discografia do De Friend, elas seguem aquele conceito durante toda a carreira, mas com músicas muito diferentes. O que me incomoda é quando tem a mesma coisa. Parece que eu tô ouvindo a mesma música de novo. Aí tudo bem. Mas fora isso, não me incomoda at all. O Super Junior tem a melhor vocal line do K-Pop, tanto em questão de timbre quanto na técnica. Concordamos que é uma vocal line muito boa, mas não é a melhor pra nós. Questão de opinião. Questão de opinião. Tá tudo bem. Eles são muito bons, cantam muito, mas não achamos que seja melhor. Sim, a nossa opinião. Comenta aí qual que é a melhor meio vocal line pra vocês do K-Pop, a gente quer saber. Apesar de quase todos dizer que a ace do Blackpink é a Lisa, eu acho que é a Jennie. Ela tem um ótimo vocal, incrível no rap, dança muito bem, tem um visual maravilhoso. Eu concordo. Também acho. Eu acho que é a maior ace, inclusive da terceira geração. A gente falou isso numa live, inclusive. A gente acha que a Jennie é a maior ace da terceira geração. Sem sombra de dúvidas. Ela é marketeável como o Jungkook, ela me lembra o Jungkook mesmo. Nada, nada, ela é marketeável em tudo. Nada não daria certo com a Jennie, sabe? Ela tem um carisminha, ela fala inglês, ela é muito linda, ela é muito padrão, ela é it girl em tudo que ela faz e ela faz todas as... Dança, canta, faz rap. Ela é compositora de músicas do Blackpink, ela é realmente muito foda. A Somi foi a sua lista que mais destacou esse ano. Cara, é difícil de dizer qual solista mais destacou porque esse ano foi o ano de solistas. Eu não tenho opinião, eu não vou dizer que não é a Somi, porque é o ano dos solistas. É o ano dos solistas. Pra gente, todos os solistas entregaram muito, entregaram tipo o maior ano da carreira deles. Se você for olhar também no K-Hamp Hop, no K-R&B, gente, o ano que a Mirani, que a Bibi tiveram, a Tchungaba, com coerência no início dos... A Ciel. A Yu, a Ciel, a Somi, a Somi, o Yu Gion, todo... Sei lá, daí ela tá falando do grupo de mulher, né? Viário, não dá pra dizer quem que é a maior, mas a Somi com certeza tá lá. Com certeza, porque foi o ano dos solistas. Os grupos não tiveram nem chance. Se eu tivesse que fazer top 20 músicas, eu acho que teria tipo quatro músicas de grupo, o resto só solista. Não importa os AIDS fazerem lip sync em apresentações, uma vez o importante é a performance. Contudo, nos shows os AIDS deveriam cantar ao vivo. Concordo. Concordo. Eu não me importo nem um pouco lip sync. Nem um pouco. Eu quero a presença de pau e eu quero a performance. É sobre, entendeu? Eu quero ouvir a voz deles não ao vivo. Exato. Fora isso, o Iron G. Pra mim, os grupos da quarta geração deveriam voltar com posições oficiais do K-pop e não simplesmente serem bons em tudo. Concordo. Inclusive, a gente tem um vídeo falando aqui no canal sobre o porquê os boy groups da quarta geração ainda não irritaram na Coreia como eles deveriam. E esse é um dos motivos, né? Que a Coreia sente falta de aquelas divisões, aquele vocal. Aquela pessoa que é ex-sinício, sendo que... Porque agora o que a gente tá vendo mais é performance, né? As músicas sendo mais voltadas para a performance do grupo e não com essas posições totalmente definidas. E essas posições fazem o K-pop. Inclusive, a gente tem uma playlist só de posições do K-pop. Vai lá dar uma conferida pra você entender um pouco mais sobre essa coisa que é tão importante pros grupos de K-pop. Eu acho que Sexy Girl foi fraco em questão de música static MV. Isso meio que irritou por causa da Lisa. Eu discordo, eu acho que é uma ótima música de reggaeton. Eu acho o reggaeton muito bom. Inclusive, a gente ouve direto aqui em casa. Gente, eu amo reggaeton. Stena Ozuna, DJ Snake, a Megan arrasou. Eu acho, a única coisa que foi merda foi aquele CDR horroroso da Lisa que ela não conseguiu gravar com eles. Mas fora isso, a música é... Gente, é as farofinhas do DJ Snake, gente. É, as farofinhas de reggaeton. É isso. É sobre isso. Entregou o que tinha que entregar. É o TAC-TAC 2.0 e é sobre. Fama internacional nunca será mais importante do que a fama dentro da Coreia. Mores, muito obrigada. Mores, é isso. K-pop se tornou uma coisa que o mundo inteiro ama? Sim. Hoje em dia, a gente não pode descartar o Ocidente. O internacional é muito importante, mas K-pop ainda é coreano. Ainda tem o K ali, ainda é coreano. Sabe uma coisa que é interessante? Quando você é consistente em irritar no seu país, eventualmente, resigna para o Ocidente. Aí hoje também é enorme. Por causa do SAC 3.0, acho que todo mundo sabe quem é o Ije Sook. Todo mundo conhece o Rain, a Yori, nananã, sabe as meninas do Refund Sisters. Ninguém nem ia saber se não fosse esse projeto, mas se irrita na Coreia constantemente, vem para o Ocidente. Então, por favor, gente, é o que dá longevidade para qualquer grupo. O BTS não seria o BTS se não tivesse apoio coreano. Ponto. Vou colar em do Billie, é melhor que do Expa. Eu tenho nem o que falar, eu discordo completamente. Eu discordo muito, eu acho que, tipo, todas as meninas cantam muito, até a Gisele, que é a rapper, canta muito! Sim, todo mundo no Expa, é muito difícil comparar qualquer outro grupo com grupos desse, para mim. em vocal, gente, é muito difícil de alguém bater de frente, assim, diretamente. Tá faltando grupos masculinos que arrisquem no conceito fofo. A última música que vinha nesse conceito foi Blue Hour. E eu acho que é um dos motivos também que os grupos estão flopando na quarta geração dentro dos chatos coreanos. Tem um conceito fofinho, um negócio aí para trazer uma dancinha bonitinha para virar um viral, alguma coisa do tipo. Gente, o último grande viral de boa grupo foi Love Scenario, é a música mais cute do Icon. E eles fizeram isso sem perder a cência. Exato. É possível. Perfect World é um dos melhores, se não o melhor comeback do Twice. Eu concordo. Desse ano, eu concordo. Desse ano, eu digo, sei lá, talvez seja o melhor comeback do Twice esse ano. Sim. No overall. Sim. Nossa, é o melhor comeback japonês do Twice. Com certeza, sem dúvidas. A gente nem discute. Chipar chips não significa ser tóxico ou querer eles juntos realmente. Você pode apenas achar que eles combinam e que na fanfic daria um bom casal. É sobre isso, tá tudo bem, galera, leva pra um lado. A gente calma, respira. Gente, uma coisa tipo assim, chipar de verdade, você vira criar um UFC sobre isso e tal, mas tem gente que literalmente fala, você é tão bonitinho de ser namorado. É só um comentário. É só um comentário do tipo, ah cara, eu acho que seria um casal legal, acho que ficaria maneiro. Aí você coloca, tipo, a energia dos dois numa fanfic. Você não invadindo o espaço pessoal do artista, tá lógico. Comentando no Instagram, o Anufansal falando uma bobagem na cara. Gente, ninguém liga. Ninguém poderia ligar mesmo se a pessoa tá falando num tweet pra meia dúzia de gente ver que gostaria, sei lá, da Yeri namorando o Jungkook. Ninguém liga. Ninguém liga. Acho praticamente impossível que a Apple superar o debut perfeito do Ice One ou ao menos chegar a ter um hit no nível delas. Gente, isso aí já é achismo. Não podemos dizer, na Dora Wilde. Chegou do nada, estourou. Aí no top 10 de todos os chatos. As meninas tiveram uma consistência bacana na Coreia, tem muito coreano esse ano, o debut delas. Todo debut de grupos do Produce, que a gente vai falar que Girls Plan é Produce, é Produce. É Suquinha do Produce, você mudou o nome. Tudo hitou, então, sei lá, Eu acho que é meio difícil não hitar. Não divagora, vamos ver como é que vai ser a performance das meninas enquanto grupo daqui pra frente, É um erro você pensar que sabe tudo sobre a vida do Idol, pois só sabemos o que eles nos deixam saber. Nossa, gente, parem de endeusar Idols, vocês não os conhecem. Eles erram, com certeza, porque eles são seres humanos, então não endeusa eles, porque se um dia sair, né, alguma coisa, algum erro dele, você vai se decepcionar muito. Não faz isso, tá? Só lida com eles como seres humanos normais que eles são. Alcohol Free é uma das melhores músicas do Twice. Eu não colocaria no meu top 3 de músicas mais icônicas do Twice, mas a galera mija em Alcohol Free. E é uma música horrível. Excelente! É porque eu genuinamente amo e engulo tudo que o Twice faz. Eu adoro Alcohol Free, eu acho uma música muito boa. Também. Mas assim, porque o Twice, sei lá, tem Titi, tem... Eu não conseguiria colocar calor. Like, tem Face. que todo mundo odeia na minha hora. Signal, sabe? Então é muito complicado, mas realmente é uma música muito boa. O Twice sim, tudo é bom. Mas não entrega nada ruim pra gente. Acho que esse argumento de que nenhuma empresa presta, que muitos kpopers usam, é equivocado. Por serem geridas por pessoas, nenhuma empresa será perfeita, porém sempre tem algumas que conseguem fazer bons trabalhos mesmo com suas falhas. Sabe o que é o negócio? Sim, eu concordo com essa opinião que toda empresa gerida por seres humanos imperfeitos não vai ser perfeita, se não existe instituição perfeita. Mas o problema é com o mundo da música. A indústria musical é muito podre. E eu diria que do showbiz é a pior de todas, é a mais injusta, é a mais escrota. Os artistas não conseguem nem ter o próprio trabalho. Olha a Tero Switch. Olha a Tero Switch. Piores do que no mundo dos atores, do que no mundo das modelos. É muito bizarro e é com toda a indústria. Toda a indústria, não é só na Coreia. No Brasil, no Ocidente, no Internacional, em todo lugar, é muita coisa. Então assim, quando a gente critica é porque a gente vê, porque como são grupos de crianças às vezes, com muitos integrantes, a gente consegue ver o descaso assim, mais inerente do que um artista solo. Mas é sobre a indústria musical, tudo é uma merda e tudo precisa mudar. Falando que uma está fazendo um trabalho ok, não muda a indústria da música ser uma merda. Exatamente, essas eras de 2015, 2016 do BTS, mas jeito nenhum quero que elas voltem. Foram eras de teorias maravilhosas, mas queria que as pessoas entendessem que essas eras não se conectam. Porque mostra o crescimento e o amadurecimento de sete meninos que passaram da adolescência para a vida dura. Concordo? Concordo claramente. Eu acho que aquelas eras mostravam tudo que eles estavam passando naquele momento. E não faz sentido eles cantarem disso agora, até porque eles estão em outra época, outra idade, outra maturidade, outra cabeça. E aquelas eras são especiais e elas têm que ficar intocadas, de fazer remake de um filme que é bom. Vocês vêm cagadas. Já é especial, já é incrível, então não precisa mais mexer no que já é perfeito. E notícia aí para a galera, não sei se vocês sabem, músicas não morrem, você pode muito bem pegar uma playlist do BTS 2015, 2016 e ouvir de novo. Tá tudo bem. Inclusive, vamos encorajar as gringas a fazer isso? Tá. Quem sabe conhecer a discografia do grupo que elas amam. E é sobre. Lisa não dança bem, ela é só uma boa performer. Eu discordo. Eu discordo tanto que eu não quero nem prolongar. É só discordo. Eu só vou discordar. E é sobre. E eu acredito que todos os dançarinos da indústria também discordam. Essa é a última, essa é polêmica, essa é de fato impopular. E a gente já vai dar um spoiler que a gente concorda. Acho que deveriam normalizar o fato de que nem todos os idos do grupo precisam ser melhores amigos, podem ser simplesmente colegas de trabalho. E tá tudo bem, gente. Não sei se vocês sabem, gente, idols de K-pop são trabalhadores. Eles são colegas de trabalho. Eles são colegas de trabalho, eles são músicos. Os meninos e as meninas são amigos e também colegas de trabalho. Eles podem ser irmãos, irmãs, mas eles são, primeiro de tudo, colegas de trabalho. Eles só são unidos na vida por serem colegas de trabalho. Exatamente. Então, assim, tá tudo bem os membros de um grupo não serem os melhores amigos um do outro. Eu sei que pra nossa fantasia de stand, de parto feno, é muito melhor e mais especial quando a gente sabe que eles também são melhores amigos. Sim. Mas o que não pode haver é falta de respeito, é maltratarem, bullying, essas coisas que fazem esses grupos chegarem até a dar desbende. Tem que ter química, tem que ter coleguismo, tem que ter companheirismo. E acontece que quando você trabalha muito tempo com alguém, acaba gerando uma amizade, um carinho, um afeto, amor. Mas não havia de regra pro grupo ser bem sucedido ou mandar muito nos palcos as pessoas serem melhores amigas. Elas podem, genuinamente apenas se gostarem, se respeitarem, adorarem, atrapalharem juntos e dividir os palcos e tá tudo bem. E tá tudo bem, isso não vai interferir no trabalho que eles estão trazendo pra gente, sabe? Igual a gente falou, o problema é se tiver algum conflito ou alguma coisa séria acontecendo entre os membros, porque se eles só se gostarem muito e forem colegas de trabalho, sucesso. Eu não me importaria em nada em saber que um grupo que eu amo muito, os meninos ou as meninas não são melhores amigas, mas se gostam, se dão apoio, se respeitam, trabalham juntos, tem companheirismo, porque é isso que faz um grupo também vingar. Sem companheirismo, nenhum trabalho em equipe vai vingar sem a equipe. Você tem que se unir pra um cabo de guerra e tirar pra um grupo de K-pop. Mas o NCT já falou isso várias vezes, que são 23 meninos, gente, eles nem todos se conhecem, eles não trabalham juntos o tempo todo. Mas quanto a esses projetos dos NCT junto, dos Black and Black da vida, dos NCT 21, eles se respeitam, eles se admiram, às vezes eles não têm tanto contato, mas quando vai conhecer, cara, eu já admiro tanto você, você é tão bom e tá tudo bem. Tá tudo bem, pensa num escritório, gente, você pode se aproximar mais de uma pessoa ou de outra, mas você tem respeito e coleguismo por todos. Pensa numa sala de aula, você estuda anos com uma pessoa, você conhece todo mundo, você quer que todo mundo na sua sala esteja feliz, numa formatura, numa colação de graça, todo mundo dele compartilhando o mesmo sentimento, mas você só é amigo de alguns e tá tudo bem. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se vocês concordam, discordam das opiniões que a gente falou aqui e a gente quer que esse vídeo seja interativo com vocês também que estão assistindo. Então é isso, gente, vai seguir a gente nas redes sociais, aquele tour de sempre e é isso. Um beijo. Anião!